Qual que é o tipo de problema que aparece em bebedouros nas propriedades e que apareceu aqui na nossa e a gente tá pensando em mudar o tipo de bebedouro pra evitar que volte a ter recorrência, né? Pessoal, nós estamos aqui na Fazenda Uberaba e eu tô aqui mostrando pra vocês o nosso sistema de tipe, um bebedouro australiano, um bebedouro de chapa, né? Que é aqueles bebedouros redondos, esse daqui que vocês estão vendo aqui agora. E ele tá demonstrando um problema pra gente que os nossos bebedoures de concreto não demonstram. E os de concreto quanto ele são os dois muito fáceis de limpar, né? Que a gente lava ele dia sim, dia não, esse bebedouro. Então a gente tem que ter um bebedouro fácil de limpar, fácil de manejar pra gente poder cuidar disso daqui melhor. Com o tempo vai passando aqui, nós já temos aproximadamente sete, oito anos que essa estrutura tá montada, tá começando a acontecer isso daqui, ó. Eu nem vou encostar aqui que provavelmente ainda tá furado. Nessa porção aqui, tá vazando água, tem algumas porções que vazam até um pouco mais de água e com o tempo o pessoal aqui na Fazenda tá precisando fazer o quê? Vem aqui limpar o coxo, todo dia tem verificação, né, do bebedouro. Ele bate o olho aqui e tá vazando. Ele já tem uma, aquela chamada manta asfáltica, né, essa manta prateada aqui. Já na moto deles, com uma tesourinha, eles vai, corta um pedaço, tampa por dentro, seca bem, né? Vem com a mão aqui por dentro, tampa, seca e cola. E olha aqui, gente, já tá tudo remendado esse bebedouro aqui já. Tá tendo que fazer isso com bastante frequência. Isso aí passa a não ser interessante pra propriedade, porque a gente tem uma leve perda de água, lógico que comparado com um reservatório de 400 mil litros ali pode não representar nada, mas às vezes a fazenda tá com outra prioridade e isso aqui começa, vem cá, isso aqui começa a vazar mais do que isso daqui e se pode acabar virando um lamaçal danado. Isso aí se torna um problema não muito interessante pra propriedade. Bebedouro a gente deve evitar que forme lama em volta dele. A bebedouro a gente deve ter o máximo de integridade. Já que esse bebedouro aqui, pra vocês terem noção, a vazão dele é lá embaixo, lá pra lá da porteira. É um cano subterrâneo que joga água pra lá. Então quando eu quero esvaziar ele pra poder lavar, o cano joga água lá pra fora. Não era pra ter isso daqui em volta. Então isso aqui é um problema que, às vezes, uma reestruturação e colocar um bebedouro de concreto pode resolver esse problema nosso. Nós já tivemos vários tipos de bebedouro aqui na fazenda. Acredito muito naqueles bebedouros plásticos já pré-moldados, né? Tem mostrado aí uma desenvoltura bacana. E os bebedouros de coxo pra nós tem feito muito sentido. Na sua região, como aqui na minha região também, com certeza tem bastante gente com essas formas. Pronta, eles vêm na fazenda e fazem esse coxo, esse bebedouro, igual o pessoal que fez esses coxos nossos aqui. Foi dessas formas, esses pré-moldados. Eles já vêm, colocam a massa do concreto ali, já faz e monta na sua fazenda. Passa uma temporada aí e faz um tanto pra você. Bom, aqui mostrando um dos problemas pra vocês aqui também. Nós não podemos só ficar mostrando flores o tempo todo pra vocês aqui. E aí eu acho bem interessante. Coloca aqui nos comentários qual tipo de problema que você anda tendo com coxo e bebedouro aí na sua propriedade e como que você tem solucionado pra gente poder discutir um pouquinho aqui. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.